Vai lá! Bebia, me divertia, era feliz De repente você apareceu E mudou todos os passos meus Na hora eu nada pude fazer Eu tava muito apaixonado por você Desgruda de mim, vá embora E não ligue se eu for chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois Desgruda de mim, vá embora Só me deixa um bom, um uísque e um violão Sou incapaz de trocar a boemia por uma paixão Essa vai pra você, Maria! Se acaso eu não te esquecer Se acaso eu me arrepender Vou beber outra garrafa de uísque Pensando em você Desgruda de mim, vá embora Quem não ligue se eu for chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois Desgruda de mim, vá embora Só me deixa um uísque e um uísque e um violão Sou incapaz de trocar a boemia por uma paixão Tá bom demais! Tá bom demais! Tchau! Tchau!